Primeiro, no que diz respeito à fala de Eduardo Leite Ele foi infeliz, mas temos que dar um desconto O cidadão está em meio ao terremoto Ele teve a infelicidade de dar a entender Que era preciso retomar a economia gaúcha no que diz respeito ao comércio E que as doações poderiam retardar isso A repercussão foi brutal, mas peraí O Brasil inteiro e até outros países Estão a ajudar o Rio Grande do Sul E o governador está dispensando É que ele já estava preocupado com a retomada do comércio Só que nesse exato momento não existe comércio Não existe estabelecimento Boa parte está debaixo d'água Então se não fossem as doações Os desalojados, os desabrigados Já em torno de 650 mil Estariam dependendo exclusivamente Do poder público De conseguir não apenas alimentos Mas aonde abrigá-los Colchão e tudo mais Então faltou ali para ele a percepção Que nesse momento a doação Ou as doações são fundamentais No segundo momento Quando os estabelecimentos estiverem sendo reabertos Você tem a menor ideia de quando isso vai acontecer Porque a enchente do Rio Grande do Sul É diferente, por exemplo Das cheias em Santa Catarina Parou de chover Um, dois dias A água desapareceu Lá não A mecânica é diferente Em função do Guaíba E das comportas E dos rios E tudo mais Então Temos que dar o desconto E ele gravou um novo vídeo E pediu desculpa Eu acho que está tudo ok Então essa é a primeira manifestação Agora a segunda Que diz respeito à visita Do presidente da república Olha Para Miriam Leitão Dizer Que O governo federal exagerou Que tomou conta Da reunião Eu até dou desconto Que tomou conta da reunião Eu dou desconto A cara fechada de Eduardo Leite E até mesmo o constrangimento Do governador gaúcho Não foi por isso Aí também Como diria o meu velho pai Passa pela urina O pior Foi ter feito uma festa Com o lulalá Com Berros Gritos Aplausos Um comício Como se estivessem no palanque E o presidente de novo Com as canjicas de fora Como costumava dizer O ex-ministro Jarbas Passarinho Que que é isso? Onde nós estamos? A Maria do Rosário Lá atrás Só faltava Começar A sambar Ela que é candidata do PT A prefeitura De Porto Alegre Então realmente Eu vou te dizer um negócio É uma falta De sensibilidade Até mesmo De humanidade Daí ele assina A criação Do ministério Da reconstrução Do Rio Grande do Sul Entregou Para quem? Poderia ter entregue Para qualquer outro Colaborador Do primeiro escalão Menos para Paulo Pimenta Que além de gaúcho Petista É o nome natural Do partido Ao governo do estado Ou seja Politizou A nomeação E a criação Do cargo Aliás O quadragésimo Ministério Do governo Lula Ou trigésimo Nono Enfim Pouca importância faz Politizou A nomeação Antecipou O processo eleitoral Deixou Ao desconforto O próprio Eduardo Leite Então definitivamente Olha Está difícil Eu gostaria muito De elogiar O presidente da república O governo Mas é um faz de conta E eles só enxergam A eleição Eles só enxergam Política Eles só enxergam Tirar alguma vantagem O processo eleitoral